Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, Divina Vontade, Reina na Minha Vontade. Continuando, Coroa da Santidade, a história da salvação, agora a gente chega na igreja, que também faz parte do processo da história de Deus, da história da salvação. Não é só a Bíblia, não, a igreja também é precursora, é ativista dessa causa. Então vamos lá. No começo, um enxerto não pode produzir nem grandes bens nem grandes males, mas apenas o começo do mal ou do bem. Nossa, li ontem isso aqui no trecho 27, no volume 27, li ontem. No começo, um enxerto não pode produzir nem grandes bens nem grandes males, mas apenas o começo do mal ou do bem. Quando vim à terra, com minha concepção, formei o enxerto oposto com a árvore da humanidade, e os males começaram a parar, os maus humores a serem destruídos. Então, há toda a esperança de que o reino da minha Divina Vontade seja formado no meio das gerações humanas. As muitas verdades que lhe manifestei sobre o meu Fiat Divino são goles da vida, algumas das quais água, algumas cultivam, outras aumentam os humores da árvore da humanidade enxertada por mim. Portanto, se a vida do meu Fiat Divino entrou na árvore da minha humanidade e formou o enxerto, há toda a razão para esperar que meu reino tenha o seu domínio, o seu cetro, o seu justo domínio, o seu comando no meio das criaturas. Portanto, ore e não duvida. Nossa, eu li ontem, foi o último trecho que eu li ontem. Que legal. Jesus está fazendo a gente acompanhar o progresso. Jesus assegura a Luísa que os quatro mil anos necessários para implorar a vinda do Redentor não serão necessários para implorar a vinda do Reino do Redentor. Então, Jesus assegura a Luísa que os quatro mil anos necessários para implorar a vinda do Redentor não serão necessários para implorar a vinda do Reino do Redentor. Interessante. As batidas da minha igreja foram contínuas, olha que legal, as batidas da minha igreja foram contínuas e eu mesmo batia naquelas batidas, que legal, igreja maravilhosa, igreja linda, mas useias para bater nas portas do fiat divino, que cansadas de ouvi-las batendo com as suas portas divinas. A nossa igreja batia, é a nossa igreja que pede o reino da divina vontade, a nossa igreja católica maravilhosa, meu Deus do céu, nossa, que luz, que luz é essa, meu Deus, que igreja maravilhosa, meu Deus, eu amo minha igreja, obrigado por eu ser católica desde quando nasci, obrigado, obrigado, acho que a pessoa mais feliz ainda é aquela que é depois de grande, né, que renunciou várias coisas do mundo e decidiu ser, mas eu sou feliz demais por ser nascido católica. As batidas da minha igreja foram contínuas e eu mesmo batia naquelas batidas, mas useias para bater nas portas do fiat divino, que cansadas de ouvi-las batendo em suas portas divinas, usaram você para ser batido mais fortemente. E abrindo as portas para você, Luísa, fez a você compartilhar seus conhecimentos e para tantas verdades que ele te deu a conhecer. Muitos meios lhe deram para formar as cadeias amorosas, para se deixar obrigar a vir a reinar sobre a terra. E o tempo todo te chama para viver em sua divina vontade, dando a conhecer quais suas qualidades, seu poder, suas alegrias, suas imensas riquezas. São tantas promessas que ele lhe dá, com as quais ele assegura que virá à terra. De fato, em nós existe esta prerrogativa. Se damos a conhecer um bem de nós, uma verdade, um conhecimento que nos pertence, é porque queremos dar à criatura como presente. Veja quantos presentes minha vontade lhe deu. Quantos de seus conhecimentos lhe deram conhecimento. São tantos e tantos que você mesmo não pode contá-los. Para que a redenção chegasse, levou 4 mil anos, porque as pessoas que rezavam e ansiavam pelo futuro Redentor eram as menores, de número limitado. Mas aqueles que pertencem à minha igreja são muitos. Uau! 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 Que lindo! Que lindo! Que lindo, meu Deus! Lindo! Eu te amo! Eu amo a igreja! Eu amo você ter dado essa igreja para a gente! Obrigado! 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 Mas aqueles que pertencem à igreja são mais povos. São muitos! Ó! Quanto maior em número que esse, portanto, o número diminuirá o tempo. O número diminuirá o tempo. Não vai ser 4 mil anos, graças a Deus! Eu estava preocupada já. Não queria que fosse. Queria que venha logo. Portanto, o número diminuirá o tempo. Mas ainda, já que a religião está caminhando por toda parte, e isso nada mais é do que a preparação para o reino da minha vontade divina. Então, a religião não é só a católica, né? Está em todas as outras que misturam tudo. Acaba Jesus chegando em outras também. Está chegando no Espiritismo. O Espiritismo está falando de Jesus mais do que nunca. Mesmo que eles falam de Jesus reencarnado, sendo um mestre espiritual, não tem problema. Eles estão falando de Jesus ainda. Então, depois, quando vem o aviso, é para eles, né? O aviso principal é mais para eles mesmo. Mas eles também são chamados a ler o Livro do Céu. Não é à toa que eu fiz esse novo canal para dimensões de outras religiões também. Eu não estou colocando muita imagem de Nossa Senhora, nem imagem de Luísa. Só estou colocando a mensagem oficial mesmo, para ver se chama pessoas, né? Atrai pessoas de outras religiões. Essa é a intenção. Quando eu fiz o canal, Jesus me fez ele entender isso, que tinha que ser desse jeito. Livrou quatro mil anos, porque as pessoas que rezavam e usavam pelo futuro Messias eram as menores, eram de número limitado. Mas aqueles que pertencem à minha igreja são mais povos. Ó, quanto maior o número... Está vendo? É por isso que ele fala, que depende de nós o tempo dele. Então, ele diminuiu esse tempo, ele abreviou agora, mas é um tempo menor. Não precisa ser dois mil anos para esperar a nova renovação. Ai, graças a Deus, que alívio, que alívio. Jesus descreve a Luísa sobre o que Roma deve a Jerusalém, isto é, redenção. Ele diz a ela que Roma retribuirá o favor, dando a Jerusalém o reino. Olha que legal. Minha filha, se Roma tem a primazia de minha igreja, ela deve a Jerusalém, porque o início da redenção foi precisamente em Jerusalém. Ah, mas a gente vai para Jerusalém, né? Acho que os católicos são os que mais vai para Jerusalém, são os católicos. As primeiras pessoas que receberam o bem dela eram desta cidade, né, de Jerusalém. Os primeiros autores do Evangelho, aqueles que estabeleceram o catolicismo em Roma, foram meus apóstolos. Todos de Jerusalém, isso é, desta pátria. Agora haverá uma troca. Se Jerusalém deu a Roma a vida da religião e, portanto, da redenção, Roma dará a Jerusalém o reino da vontade divina. Que lindo! Que lindo! Isso é tão verdadeiro que assim como escolhi uma virgem da pequena cidade de Nazaré para a redenção, também escolhi outra virgem em uma pequena cidade da Itália pertencente a Roma, para quem a missão do reino do divino Fítio foi confiada. E uma vez que deve ser conhecido em Roma, assim como a minha vinda à terra foi conhecida em Jerusalém, Roma terá a grande honra de solicitar a Jerusalém o grande presente recebido dela, que é a redenção, tornando conhecido a ela o reino da minha vontade divina. Jerusalém se arrependerá de sua ingratidão e abraçará a vida da religião que dela deu a Roma. E agradecida receberá de Roma a vida e o grande presente do reino. Olha que profecia, gente! Nossa, que profecia maravilhosa, meu Deus do céu! É certeza, está vendo? Não é nem profecia, é clareza, certeza plena. Olha só. Roma terá a grande honra de solicitar a Jerusalém o grande presente recebido dela, que é a redenção, tornando conhecido a ela o reino da minha divina vontade. Jerusalém se arrependerá de sua ingratidão e abraçará a vida da religião que ela deu a Roma. E agradecida receberá de Roma a vida do grande presente do reino da minha vontade divina. E não apenas Jerusalém, mas todas as outras nações receberão de Roma o grande presente Brasil. Brasil. Nós. América do Sul. Vamos receber também. Está vendo? Do reino do meu fite. O grande presente do reino do meu fite. De fato, ninguém pode negar que a vontade de Deus ainda não reina na terra. Mas, e mais dois mil anos se passaram. Jesus diz a Luísa, Minha filha, quando Adão pecou, Deus lhe deu a promessa do futuro Redentor. Séculos se passaram e a promessa não fracassou. Portanto, as gerações humanas desfrutaram das bênçãos da redenção. Agora, ao vir do céu para formar o reino da redenção, fiz outra promessa mais solene antes de partir para o céu. O reino da minha vontade na terra que está contido na oração do Pai Nosso. Então, depois que fiz essa oração na presença de meu Pai Celestial, certo de que ele me concederia o reino da minha divina vontade na terra, eu o ensinei aos meus apóstolos para que eles o ensinassem ao mundo inteiro e que este pudesse ser o clamor de todos. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Uma promessa mais certa e solene que eu não poderia fazer. Minha própria oração ao Pai Celestial. Uma promessa, você vê, que venha que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade na terra como no céu. Significava que com a minha vinda à terra o reino da minha vontade não foi estabelecido entre as criaturas. Caso contrário, eu teria dito, meu Pai, que nosso reino tenha já estabelecido na terra, seja confirmado e deixe nossa vontade dominar e reinar. Em vez disso, eu disse que venha. Isso significa que ele deve vir e as almas devem aguardá-lo com a mesma certeza com que aguardava um futuro redentor, pois minha divina vontade está vinculada e comprometida com as palavras do Pai Nosso. E quando minha vontade divina se liga, tudo o que promete é mais do que certo que acontecerá. Uau! Uau! lindo, 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 lindo! Além disso, como tudo foi preparado por mim, nada mais é necessário a não ser a manifestação do meu reino, que é o que estou fazendo. É este terceiro feat que agora ele deseja ardentemente dar ao mundo, mas ele está esperando por nossa resposta. É aí que eu pego o aviso que eu estou falando para vocês, é aí que pega esse esquentamento do coração, essas chamas do amor reinando em nós, aquecendo nosso coração para a gente poder pedir esse reino. Ele está esperando que nos esforcemos o suficiente, olha. Oremos e ansiemos por isso. Então precisamos trabalhar, arregaçar as mangas, não ficar com medo de partilhar, não ficar com medo de testemunhar, não ficar com medo de falar disso. Nosso canal é para isso. Eu estou esperando os filhos da divina vontade para que eles se mexam, façam seus testemunhos, mande para mim colocar no livrodocéu.com.br no site. Você que teve alguma experiência com a divina vontade, você que escolheu a divina vontade para a sua vida, mande um texto para mim, colocá-la no canal de você com o seu nome, com a sua foto, para as pessoas conhecerem os filhos da divina vontade, para as pessoas saberem que ali existe esse reino. É verdade, é real. A gente tem que abraçar isso. Se não tiver as pessoas que vão aparecer para mostrar eu sou filho da divina vontade, o resto não vai aparecer, não vai surgir. Jesus fala para mim claramente, por isso que eu brigo tanto aqui, por isso que eu falo tanto aqui com vocês. Gente, acorda, por favor, vamos lá, vamos se mexer. Por isso que eu fico nervosa, fico irada, fico brava, falo duramente com vocês. Peço perdão por ser assim, peço perdão por eu ser assim, é o meu jeito, mas é essa energia que me move, é essa energia de amor, essa chama de amor que esquenta meu coração. Claro que eu gostaria de ser a pessoa mais mansa da face da terra, como Jesus foi, Maria foi, como eu gostaria de ser, mas eu tenho essa porcaria desse pecado original, né? Nem mim, eles não tinham. Então, a diferença entre Maria e eu é a distância entre o céu e a terra. Então, a gente tem que entender isso, que a gente é fraco, a gente é limitado, a gente é nossa fraqueza e tudo mais, mas só que ontem, lá no nosso grupo, eu pedi perdão para todo mundo, porque Jesus revelou para mim, através de Luísa, que até as dúvidas que eles têm, até as dúvidas que vocês têm, que vocês levantam para mim, as dúvidas que são vontade divina, as dúvidas fazem eu trabalhar, provoca em mim essa chama de amor queimando dentro do meu coração, fazendo eu agir, ouvindo mais Deus, tentando entender o que Ele está querendo de mim, nesse momento em que as pessoas estão com dúvidas, em que as pessoas não estão acreditando, não estão aceitando, não estão entendendo, achando que eu, que sozinha, humanamente, estou fazendo essas coisas acontecer, que é eu que estou trazendo essa visão e não sou eu, é Jesus, que está tanto agindo nelas através das dúvidas delas, como está agindo em mim através das luzes que eu tenho e as dúvidas que são provocadas pelas luzes, é tudo a divina vontade, tudo a divina vontade, é Ele que fere, é o Evangelho, é o Salmo de hoje, do dia da liturgia de hoje, sou eu, sou eu responsável do mal e do bem, sou eu que firo e eu que curo, leia, leia o Salmo de hoje, leia o Evangelho de hoje, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga, hoje é o Evangelho de hoje, está vendo? como a divina vontade ela está aliada conosco, ela só fica caminhando junto na mesma direção, quando a gente está com ela, a gente está na mesma direção que Deus está, então o Evangelho que fala hoje, que é do dia de hoje, dia 7 de agosto, é o Evangelho que nós estamos vivendo na prática hoje, na nossa missão da divina vontade, olha que lindo isso, fala sério, não tem coisa mais linda do que isso gente, é você caminhar na sintonia contínua do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo nas suas imperfeições e misérias, e o que importa sempre é a intenção, a intenção do coração dessas pessoas que me questionaram era a melhor, a intenção que eu tive ontem ao ser dura, ao ser antes de ontem dura com vocês foi a melhor, era amor puro, amor pelas almas, amor por Jesus, que é o que mais me move, é o que move cada um de nós, também que temos essas dúvidas, e é a divina vontade reinando em nós, é o amor, o amor é a divina vontade, sempre foi, a divina vontade, o dom da divina vontade é o dom do amor, é o dom do amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós, nos movendo, e manejando, eu me senti uma pessoa ontem manejada por Deus, pela divina vontade, manejada, como se as dúvidas que foram apresentadas para mim, o questionamento que eu recebi do referente a ser o aviso, o livro do céu ser o aviso e tudo, porque realmente é uma luz muito, muito excelsa, é uma luz que realmente que tem, que veio trazer mesmo essa dúvida, e essa dúvida é de Deus, é de Deus, Ele que desperta as perguntas, Luísa falou assim, é Jesus que desperta as perguntas e dúvidas no meu coração, eu não duvido, mas é Ele que parece que desperta as dúvidas no meu coração, para Ele poder responder, é assim que funciona, a gente é manejado, a gente não sabe em que direção a gente está indo mais, a gente não tem vontade, a vontade agora que nos leva é a divina vontade, é ela que nos dirige, nós não somos mais pessoas humanas, nós somos pessoas divinas, e é Ele que está nos manejando, ontem por um momento eu falei, Jesus, eu sou um robô, ontem por um momento eu pensei, Jesus, eu sou uma roupa que o Senhor veste, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente nem todo mundo vai querer, se sentir um robozinho de Deus, se sentir uma roupa que o Senhor veste, mas se eu depois parei para pensar, num momento ali eu fiquei meio assim, nossa, eu sou um robô, a divina vontade me usa, nossa, a divina vontade ela é que move minhas mãos, meus pés, meus lábios, tudo, eu não faço mais nada por mim mesma, que isso, eu não tenho mais vontade, quando caiu a ficha ontem, eu falei, meu Deus, eu sou um robô, por um momento eu senti um mal estar, mas depois, eu falei, nossa, uau, é real, a divina vontade, o reino da divina vontade é real, nós seríamos dirigidos por Deus, uau, nós seríamos conduzidos por Deus, uau, mas é tudo isso que eles não querem, é tudo isso que o homem não quer, aí está o problema, o homem não quer ser robô de Deus, o homem não quer isso, ele não aceita isso e muita gente não vai aceitar, até da igreja católica não vai aceitar, porque a gente cresceu acreditando, eu cresci acreditando que eu era livre, 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 que Deus me fez livre para decidir ficar com ele ou não, totalmente livre para fazer meus passos, para caminhar, isso é a coisa mais maravilhosa que tem, eu achava que era a coisa mais linda que tem, você ser livre, livre, ter o livre-arbítrio de poder decidir, eu achava isso lindo, depois que eu descobri o reino da divina vontade, a vontade humana, eu fiquei com nojo do livre-arbítrio, eu falei para Deus, eu falei, Jesus, por que o Senhor me fez livre-arbítrio, por que o Senhor me deu livre-arbítrio, olha só o que me levou, ficar sem o Senhor, não dá, eu prefiro ficar com o Senhor, eu preferia não ter livre-arbítrio, mas aí ele ama tanto, ele ama tanto que quer dar o livre-arbítrio, quis dar para a gente, para a gente poder amar de graça, não esperar, não amar por obrigação, né, mas só que a gente não pode viver sem ele, aí a gente faz uma matemática, peraí, ele me deu a liberdade, mas eu não posso viver sem ele, como que faz para a gente poder viver as duas coisas ao mesmo tempo? É com ele, quando você está com ele, você é livre, quando você entende que ele é a fonte da sua vida, que você não pode viver sem ele, porque ele é o ar que você respira, você fala, tá bom, ponto final, feed, e já entendi, mas aí você pergunta, não, mas por que ele não deixa a gente fazer o que a gente quiser e nos abandona, esquece que a gente existe, deixa a gente livre aqui, mantém a terra em paz, mantém a terra, né, do jeito que ele está fazendo de uma, como sempre fez, deixa a terra aí, deixa a divina vontade aí quietinha no cantinho dela, né, e deixa a gente fazer a nossa vontade, porque tem muita gente que vai questionar isso e vai continuar questionando até da igreja, tá, até da igreja, por que que ele não deixa a gente, deixa ele, por que que ele não é tão bom, ele não é tão bom, deixa ele então, deixa a gente então, dá os dons que a gente precisa, que ele fala que não quer dar, por que que ele não dá, se ele amasse a gente mesmo, ele podia dar os dons pra gente, mas só que daí gente, os dons que ele quer dar são tão elevados, são tão elevados, são tão elevados, são tão preciosos, que sem a direção dele, a gente vai fazer armas nucleares piores do que a gente já fez, né, ele que deu, os anjos falam, né, num livro, eu não sei qual livro que foi, que o anjo falou que, ai, pra quem foi que ele falou isso, falou que o, ah não, foi numa, foi numa, uma mulher que ela recebeu, ela teve um EQM, e o anjo falando com ela, conversando com ela, falou assim, olha, foi Deus que deu toda a sabedoria pra vocês, mas só que vocês, ele não sabe, ele não, né, ele sabia, mas ele não entende porque que vocês, em vez de usar a energia nuclear pra poder, que ele deu pra vocês, o conhecimento, o dom que ele deu pra vocês, né, ele não entende, não dá pra entender, né, os anjos falaram pra ela, não dá pra gente entender como que o homem funciona, porque ele é tão doido que ele, em vez de pegar a energia nuclear pro bem, pra poder fazer remédios, medicina, pra cuidar da saúde, né, pra fazer exames médicos, pra poder criar meios de sobrevivência, né, pra energias, pra terras, energia limpa, vocês vão fazer uma bomba nuclear, vocês estão entendendo, por que que Deus não pode deixar a gente livre, sem ele, sem a condução da divina vontade, conduzindo a gente como invólucros, terrestres mesmo, onde a gente continua vivo ali, continua na nossa liberdade, ele continua deixando a gente fazer as coisas, né, seguir o curso da nossa vida, ele continua, né, dando a gente todos os atributos que precisamos ter, tanto humanos como divinos, pra gente poder executar, né, todos os atos da divina vontade de salvação, de evolução, né, de evolução da raça humana, da gente poder ser pessoas evoluídas, eles falam tanto que vai vir um alienígena do céu que vai evoluir, a raça humana é Deus, que é esse alienígena que vocês tanto falam, tá, tá, essas pessoas que falam do alienígena, que falam dos negócios dos astrônomos, da astronomia, falam muito no Discovery Channel sobre isso, né, então isso aí é Deus, tá gente, é Deus que tá fingindo que ele é um alienígena pra algumas pessoas, pra poder ver, pras pessoas entenderem que ele quer evolução, ele quer evolução da raça humana, ele não quer que a gente fique desse jeito, pegando uma energia pra criar bomba nuclear, criar bomba nuclear e fazer a destruição do planeta, a poluição que a gente tá produzindo, tudo isso é claramente viver sem Deus, é essa liberdade que o homem quer é de reinar por si próprio, entendeu? Ele já provou pra gente, ele deu o dom da divina vontade desde 1889, antes de 1889, as pessoas só andavam só pela misericórdia de Deus, era empurrada, assim, só pela misericórdia de Deus, entendeu? Aí depois que veio o dom da divina vontade, aí, bum, bum, mudou tudo, a evolução, começou a evolução, começou a tecnologia, começou as empresas, começou as fábricas, começou todo o comércio, toda a evolução, toda a ciência, tal, tal, começou, chegou a internet, olha só que coisa maravilhosa a internet, é tudo isso que vocês estão vendo, e tem tudo pra acontecer, tem tudo pra acontecer, tem tudo pra acontecer, pra poder fluir o mundo inteiro, mas sem Deus, sem a divina vontade, não vai, sem ela dirigindo a gente, sem ele dentro da gente, pra nos conduzir, pra gente fazer o certo, pra gente fazer o bem, pra gente não pensar egoisticamente, né, em favorecer o nosso país numa guerra, e aí tem as melhores bombas pra poder a gente vencer, caso alguém venha contra nós, entendeu? Essas coisas aí, Deus nunca vai ensinar, essas coisas é o homem que faz, sozinho, então, por isso que ele não pode deixar a gente ficar sozinho sem ele, tá? E outra coisa, ele merece a honra, a glória, e o louvor, e o reverenciamento, e o reconhecimento, é um absurdo, vocês querem deixar Deus num cantinho, ah, eu vou servir vocês pra sempre, ele quer servir a gente, ele vai servir a gente muito mais ainda, Jesus falou assim, sofram agora, porque depois no céu, eu que vou servir vocês, quando vocês forem, né, depois da morte, quando vocês já tiverem vencido tudo isso aqui, é eu que vou servir vocês, é eu que vou lavar os pés de vocês, né, então, ele está esperando isso, ele está esperando esse momento que ele vai nos servir, ele só quer isso, gente, ele só quer nos dar, ele só quer nos amar, ele só quer nos servir, ele é um Deus que provou isso, vindo pra terra, né, pulando na história da humanidade que ele mesmo criou, pra mostrar isso pra gente, que ele é o menor de todos, ele, teve uma, tem uma foto dele, do Deus Pai, com a coroa no chão, foi a imagem que ele apareceu pra, pra, irmã monja, Elisabeta, e, e falou quem ele é pra nós, o Pai que ele é, então, hoje é dos pais, esse é o presente que eu dou pro meu Pai, que venha o seu reino, que seja feita a tua vontade, assim, na terra do céu, o presente que eu quero dar pro meu Pai do céu, meu verdadeiro Pai, nesse dia dos pais, é esse, é falar pra ele assim, eu entendo o que você quer fazer, eu sei que você é um Pai amoroso, um Pai que merece estar no trono, eu quero colocar a coroa que está no chão, na sua cabeça, eu, ser humano, aceito ser manejada pela divina vontade, aceito ser, sim, se for possível, eu preciso um robozinho nas tuas mãos, porque nas tuas mãos, é ser livre, verdadeiramente feliz, eu aceito ser um invólucro terrestre, que o Senhor vai habitar, depois que esvaziar de mim mesma, depois que o Senhor conseguir me esvaziar de mim mesma, como o Senhor está fazendo, e viver em meus atos, reinar em minha vida, e quero que o Senhor faça isso em todas as pessoas, e aquelas que não aceitarem, pode levá-las embora, pode purgar a terra e levá-las embora, deixa todas aquelas, somente aquelas que vão deixar o Senhor reinar, deixa aquelas, é isso que vai acontecer, então se você quiser continuar na terra, você precisa ser esse invólucro terrestre, você precisa ser esse canal de Deus, você precisa ser essa liberdade, ter essa liberdade de filho de Deus, que deixa-se falar para o Pai, Pai, reina na minha vontade, reina na minha vontade, eu não quero mais viver sem o Senhor dentro de mim, nós temos 100% de cérebro, nós só usamos 30%, por quê? Porque não deixa a gente usar os 70%, porque nós não temos capacidade, pelo orgulho que nós temos, pela concupiscência que nós temos, o 70% que falta, só vai ser liberado para a gente, no reino da divina vontade, e é Ele quem vai assumir os 70%, número 7, totalidade, é Ele quem vai reinar, os 30% vai ser a nossa vontade ainda, falando com o Pai, Pai, eu gostaria também de dar a minha ideia, e Ele vai ouvir a sua ideia, Ele nunca vai deixar de ouvir a nossa ideia, esse é o Deus que nós temos, Ele sempre vai ouvir a nossa ideia, Ele não é um ditador, Ele divide, Ele é o maior, Ele é a suprema sabedoria, sumo bem, mas a nossa vida, a gente, 30% do nosso cérebro, vai continuar existindo, que é a nossa vontade, Ele precisa desses 30%, para poder fazer reinar os 70% que falta, e assim 100% reinar inteiramente na Terra, o homem e Deus unidos, fundidos com uma só vontade, é esse o desejo de Deus, se você não sabia, estou te esclarecendo agora, sempre entendi isso, desde quando eu comecei a ler o livro do céu, sempre entendi esse desejo de Deus, Ele deixou muito claro para mim, mas só que não dá para falar isso de uma vez, tem que falar aos pouquinhos, para poder as pessoas ir aceitando aos pouquinhos, então é esse terceiro feat, vamos continuar lendo aqui, que agora Ele deseja ardentemente dar ao mundo, mas Ele está esperando a nossa resposta, e aí, o que você vai dizer? Ele está esperando que nos esforcemos o suficiente, que oremos e ansiemos por isso, Ele está esperando que vivamos em sua vontade, mesmo agora, e realizemos tantos atos em sua vontade quanto possível, a fim de preparar o terreno para o seu reino universal, Ele está esperando que formemos e espalhemos o reino de sua vontade sobre a Terra agora, antes de seu verdadeiro triunfo, mas esse verdadeiro triunfo, Jesus diz a Luísa, não ocorrerá sem os castigos que o precedem, castigos de Jesus que equivalerão a um mundo girando de cabeça para baixo, paciência, a gente tem que aguentar, não tem problema, não faz parte, esses são também os eventos das quais estamos agora à beira do abismo, no entanto, a melhor preparação para eles ainda é feita da mesma maneira, vivendo na vontade divina, realizando todos os seus atos na vontade divina, e proclamando a misericórdia divina, então, imagina, a gente vivendo na vontade divina, louvando a Deus, deixando Deus reinar, faz a sua vontade, e a gente tem que deixar Ele castigar a gente, castigar o mundo, não é fácil, a gente vai passar por um momento muito difícil, por isso que esse aviso que eu tanto estou falando é importante, é aquilo que a Michele falou na partilha dela aqui no canal, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar preparado, vivendo na vontade divina, realizando todos os seus atos na vontade divina, e proclamando a misericórdia divina, devemos lembrar que a melhor história já contada, ainda não terminou, apenas porque o apóstolo João já morreu, e o depósito da fé está selado, a revelação pública já está completa, mas isso não significa que Deus está simplesmente esperando a hora de acabar com a nossa miséria, e começar a consumação do mundo, e de outra forma terminar com suas intervenções cósmicas, maravilhosamente, poderosamente descrevendo essa dinâmica, Jesus explica a Luísa, Dois elos foram ligados entre si, a redenção e o reino da minha vontade divina, e são um ligado ao outro, a redenção era para preparar, sofrer, fazer, o reino do Fitch deveria cumprir e possuir, ambos da maior importância, portanto meus olhares estavam fixos nos escolhidos, a que um e o outro foram confiados, porque você teme, porque se você tem o olhar, tem o olhar de seu Jesus sempre olhando para você, se você defende-o, protege-o, se você soubesse o que isso significa, ser olhado por mim, você não temerá mais nada, é por isso que eu não tenho medo, é porque eu defendo Jesus, eu entendo Jesus, eu aceito Jesus, eu amo Jesus, amo essa vontade divina mais que tudo na minha vida, acho lindo isso, não acho problema nenhum ele mandar na minha vida, não acho problema nenhum eu ser conduzida por ele, não acho problema nenhum renunciar a mim mesmo, não acho problema nenhum não ter mais amor próprio, não acho problema nenhum não ter mais planos meus, não acho problema nenhum, e deixa ele fazer os planos dele na minha vida, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, leva-me Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir, dá sua mão para mim, eu fecho os olhos e confio em ti, leva-me Senhor, é aquela música, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, o meu próximo minuto é teu, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, leva-me Senhor, oh, a gente está sendo conduzido, toda a igreja está sendo conduzida, não é porque você não conhece o livro do céu, que você não está sendo conduzido pela vontade de Deus, a divina vontade ela está conduzindo o mundo, Ela está em todo lugar, é ela quem revela todas as coisas. É ela quem faz todas as coisas acontecerem. As pessoas já estão vivendo, muitas delas, na divina vontade sem saber. Só falta saber, é o que precisa para tomar posse do dom. Saber. Então, você que já está na igreja, você que já está caminhando e fala isso para Jesus, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, você já está vivendo. Só falta agora você assumir, conhecer o que Deus quer fazer, só assumir, entender, tomar posse. Tomar posse é saber, é conhecer, Jesus fala isso no livro do céu, é entender o bem que está acontecendo dentro de você. Esse desejo, esse desejo forte de ser conduzido por Deus é algo que todo mundo está vivendo. Os evangélicos, outras religiões também estão vivendo isso, perceberam isso já, mas falta o conhecimento do livro do céu. Por isso que o livro do céu é importante. Sem ele, você não vai entender todo esse processo, toda essa dinâmica que está acontecendo dentro de você. Então, é importante tomar posse. Tomar posse é saber, tomar posse é ter o conhecimento da palavra. Ela está enxertada em você. Ter o conhecimento para poder falar para as pessoas. Eu sou de Deus. Eu sou um filho de Deus de verdade. Eu faço a vontade do meu Pai do céu. Eu sou conduzida por Ele. Eu sou esse canal vivo de Deus. Uma filha criada por Deus, gerada por Deus e vivendo em Deus. Ele vive em mim. Ele que me move. Ele que é a batida do meu coração. Ele que é a respiração que eu respiro. Todos nós estamos nesse caminho. Ninguém mais pode sair. Quem fala divina vontade reina na minha vontade, não consegue mais sair. Ter esse caminho. Jesus deixa claro, não tem porta de saída. Só tem porta de entrada. Ele não vai deixar ninguém sair mais. Não tem mais como sair. Não tem mais como sair. Vai ser uma luta muito grande para você. Se você tentar ficar fora, não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não consegue. Você não consegue. À medida que você vai respirar e você perceber. Não, não. Isso não tem como. Eu respiro. A partir do momento que eu respiro, Ele está aqui. Não tem como eu negar isso. Por mais que você não estude o livro do céu, por mais que você fale, não, não quero mais saber disso. Não dá. Na hora que você deitar, que você quiser dormir, você vai falar, divina vontade, deixa eu dormir. Divina vontade, deixa eu continuar cuidando da minha família. Divina vontade, deixa eu continuar trabalhando. Divina vontade, deixa. Você vai começar a falar assim, porque você não vai aguentar. Você não vai conseguir viver sem isso. Não vai. Por mais que você ache que vai, não vai. Não tem jeito. De fato, longe de terminar essa grande história da salvação, agora se aproxima a realização da vinda do reino. Se quisermos comparar sua história, a história de Deus, com a estrutura dramática de um grande conto antigo, podemos dizer que o drama do Jardim do Éden contém a exposição da história da salvação e a ação crescente. A redenção é o clímax, a era da igreja é a ação em queda, os próximos castigos e o triunfo da vontade divina para seguir o desdém da resolução. Com o céu sendo nós felizes para sempre. O fato de estarmos agora, nesse momento, tornou-se completamente inegável considerando a explosão profética do século XX que consideramos a próxima sessão. Mas não nas seguintes passagens dos escritos de Luísa, as palavras de Jesus deixam claro que estamos realmente, precisamente neste momento. Todas as minhas obras de mãos dadas, e este é o sinal de que são minhas obras, que uma não se opõe à outra, tendo que formar o meu povo escolhido e dentro do qual o futuro Messias nasceria do mesmo povo que formei o sacerdócio, que instruiu o povo e o preparou para o grande bem da redenção, deles leis, manifestações e inspirações sobre as quais as sagradas escrituras foram formadas, chamadas Bíblia, e todos estavam concentrados no estudo disso. Então, com a minha vinda à terra, não destruí as escrituras sagradas, pelo contrário, eu as apoiei, e meu evangelho, aquele que eu anunciei, não o opôs em nada. Ele, o contrário, se sustenta de uma maneira admirável. E ao formar a nova igreja nascente, formei um novo sacerdócio, que não se desapega nem das escrituras sagradas, nem do evangelho. Agora, o que eu manifesto em minha vontade divina, e o que você escreve, pode ser chamado de O Evangelho do Reino da Vontade Divina. Tá vendo? Não é um livro só, uma revelação pública, privada só, gente. É O Evangelho do Reino da Vontade Divina. É ele, Jesus, que está falando isso para a Luísa. Não é eu. Então, é ele que falando, não é o Daniel Conner, é Jesus falando. É O Evangelho do Reino da Vontade Divina. É o livro do céu. Então, a gente precisa ouvir esse Evangelho. Foi o próprio Jesus, como ele mesmo fez o outro Evangelho. Em nada se opõe às escrituras sagradas. É uma novidade, gente. É Jesus de novo na Terra. De novo, do mesmo jeito que eu vim, eu voltei. Do mesmo jeito que eu estou indo, eu vou voltar. E ele voltou, através do Espírito Santo em nós. Em Luísa. Em nada se opõe às escrituras sagradas. Ou ao Evangelho que anunciei enquanto estava na Terra. Pelo contrário, pode ser chamado de apoio de um e de outro. Há muita analogia entre o modo como a redenção se desenrolou e o modo como o Reino da Divina Vontade se desenrolará. Veja. Está vendo, Papa? Por favor, Papa. Vamos lá trabalhar, filha. Pode-se dizer que um e outro procederão da mesma maneira e maneira. Como o Reino do meu Filho Supremo deve se desenrolar. Isso aconteceu na redenção. Toda a manifestação feita por nós sobre a descida da palavra na Terra foi um passo que demos à humanidade. E enquanto ansiavam e oravam por ele e nossas manifestações, profecias, revelações foram manifestadas ao povo. Então, eles deram tantos passos em direção ao Ser Supremo, de modo que permaneceram em uma caminhada em direção a nós e nós em direção a eles. E como o tempo de ter que descer do céu para a terra se aproximou, então aumentamos os profetas para poder fazer mais revelações, a fim de acelerar a caminhada de ambas as partes. Agora, por isso que a gente está com tantos profetas também, de Nossa Senhora, recebendo mensagem de Jesus para lá e para cá. Isso é tão verdadeiro que nos primeiros tempos do mundo não havia profeta e nossas manifestações eram tão poucas que se pode dizer que foi dado um passo por século. Essa lentidão da caminhada lança frieza por perda por parte das criaturas. E uma maneira de dizer era defendida por quase todos que minha descida à terra era uma coisa absurda. Não uma realidade como hoje se pensa no reino da divina vontade. Uma maneira de dizer é quase uma coisa que não pode ser. Portanto, os profetas vieram depois de Moisés, quase nos últimos tempos, perto da minha descida na terra. De tal maneira que depois de nossas manifestações, a caminhada de ambas as partes foi apressada. E então veio a soberana do céu, que não apenas andou, mas correu para acelerar o encontro com seu Criador, a fim de fazê-lo descer e completar a redenção. Veja, portanto, como minhas manifestações de minha vontade divina são certas provas de que ele caminha para reinar na terra, e que a criatura a quem foram feitas com uma constância de ferro caminha e corre para receber o primeiro encontro, para dar a alma a fim de deixá-lo reinar e dar-lhe o passo para deixá-lo reinar no meio das criaturas. Portanto, com seus atos, sejam contínuos, porque somente atos contínuos são os que aceleram a caminhada, superam todos os obstáculos e são os únicos conquistadores que conquistam Deus e a criatura. Então, vamos continuar firme, vamos continuar andando firme, contínuo, e eu preciso de mais, mais mesmo da partilha de vocês, preciso muito dos testemunhos de vocês que estão ouvindo esse canal. Por favor, escrevam para mim, pode ser dez letras, dez palavras, pode ser um texto pequeno, não tem problema, mas fale alguma coisa do que a vontade divina mudou na sua vida. Manda para mim, por favor, no WhatsApp, manda para mim, posta para mim, porque eu quero colocar lá, ou então você mesmo pode escrever um comentário embaixo dos relatos da Michelle, da Cíntia, do Anei, da Lúcia, do meu. Você pode, se você não quiser colocar sua foto, não quiser nada, mas eu garanto para você que se você mostrar para Deus que você entendeu, se você colocar sua foto, é Ele que vai anotar sua foto lá no livro da vida, o livro da divina vontade, os filhos da divina vontade. Eu garanto para você, precisa disso. Jesus, Ele precisa ver que você entendeu. E é sempre com atos contínuos, são atos, são obras, sabe? São manifestações verdadeiras, tá? A gente não pode ficar pensando que Deus, ah, Ele sabe, não é assim que funciona. Jesus, Ele não funciona desse jeito. Ele pode saber muita coisa de você, Ele pode conhecer inteirinho como Ele conhece, mas Ele precisa ver que você mostra para a humanidade, para os seus irmãos, para a família humana, que você se considera um filho de Deus. Que você não tem vergonha de mostrar a sua face, de você mostrar a sua palavra, falar disso, explicar isso. Então, Jesus precisa que você pegue o seu Facebook, que você pegue o YouTube, a sua conta, faça vídeos, ou então pegue os meus vídeos, baixe num aplicativo e poste, né, como sendo seus. Não tem problema, eu deixo, eu dou essa liberdade para você, porque não é meu, nada que eu faço é meu. Pega esses vídeos que eu estou fazendo, faz uma playlist no seu, para você, os vídeos que te chamam a atenção, que mais falam o seu coração, que mais explicam o que você acha que vai explicar. Se você acha que nenhum vídeo meu presta, faz o seu, faz o seu, faz o seu, faz o seu jeito. Garanto para você que vai fazer uma diferença enorme. E outra coisa, vamos rezar pelo Papa. Vamos rezar imediatamente pelo Papa. Vamos pedir, né, para que Deus possa iluminar o Papa, para que ele possa, né, fazer a aprovação da beatificação de Luísa o quanto antes, fazer o processo de canonização de Luísa, né, e na beatificação já liberar os escritos para a humanidade. Vamos rezar. Se a gente não rezar, as coisas não andam. E são atos contínuos que Jesus fala que apressa o reino. Então, a gente precisa fazer isso. É vocês, somos nós, somos chamados para serem essas portas abertas para o reino de Deus entrar e reinar. Jesus, eu confio em vós, amanhã continua então. Terminou a terceira parte da história da salvação. Agora vai para a parte da explosão profética que está acontecendo agora nesse tempo, com tantas videntes, com tanta gente se manifestando e recebendo mensagem de Jesus. Vamos entender por que Jesus está permitindo tudo isso. com certeza é para mover o mundo, realmente, para mover o Papa, para mover a igreja, para poder mostrar esse reino da divina vontade que está aí nas portas. Jesus, eu confio em vós. Vite.